Fala pessoal do YouTube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje acho que a sistema de ar condicionado até que enfim, eu fiz algumas alterações aqui durante esse tempo, pode ver que passou alguns ciclos aí, agora nós temos um grande reservatório de petróleo aí, já tem uma quantidade considerável já de petróleo, eu fiz também aqui, eu puxei um encanamento daqui de cima aqui, eu fiz outro filtro, aqui, eu fiz outro filtro aqui em cima aqui, que ele está puxando a água poluída que vem dos removedores de carbono aqui, e a água que sai dele, a água tratada que sai dele, está descendo por esse cano aqui, pegando esse caminho aqui, era esse cano aqui que vinha dessa bomba, eu quebrei ele e utilizei ele para descer aqui, ele vem por aqui e entra aqui na nossa fonte de petróleo, Como funciona a fonte de petróleo? O sistema dela é bem simples, depois eu vou, quando eu fizer o vídeo lá do Geysers, a fonte de petróleo vai entrar também, mas é bem simples, tá, entra um quilo de... deixa eu aumentar a pressão aqui... Entra um quilo de água, sai três quilos de petróleo, simples assim, tá, e quando ela chega na pressão máxima, a pressão que você estipula aqui, tem que vir um duplicante para retirar essa pressão e essa pressão sai em gás natural, Isso aqui, esse natural aqui já foi retirado dela, tá, então ela está soltando petróleo aqui constantemente, aqui nessa parte aqui, beleza? Acho que só foram essas alterações assim, mas o resto foi só detalhes mesmo, ah tá, e pode ver que meu aço foi tudo embora, né? Deixa eu ver lá em cima lá, foi porque eu fechei essa parte aqui de cima aqui, ó, fechei de vez agora aqui, só falta só um pouquinho aqui de mapa aqui para fechar, né? Essa parte aqui de trás, mas... Não sei se tem nada... Ih, caramba, ó... Tinha mais um ambiente frio aqui... Caramba, nem vi... Nossa, já deve ter sido detonado já pelos meteoros... Agora já foi, essa altura aqui já foi detonada, já por exemplo, então agora... E eu fechei todas as saídas de gases, tá, agora não tô perdendo mais gás nenhum para o espaço, ó... Tá tudo fechado... É... O Gabriel já tá aqui dentro, tá, eu já fiz todas as alterações no foguete... Deixa eu desconstruir esse Gantry aqui... É... Vamos abrir aqui... E já vamos mandar o Gabriel já logo no começo do episódio... Vou construir o Gantry aqui de volta... Os duplicantes estão todos praticamente sem ter o que fazer... Aí, beleza... E vamos... O que que falta aqui? Ah tá, não precisa do Gantry, mas não precisa do Gantry para lançar... Vou voltar aqui no mapa espacial e vamos buscar lá aquelas plantas do frio lá... Então... Nossa terceira viagem... Não tem mais contagem regressiva, já passou a parte do... Da emoção... É... E é isso aí, vamos mandar ele para o... Vai lá, Gabriel... Espero que não dê nenhum crash... Fechando... Beleza... É... Eu desabilitei aqui, tá, para parar de cair... Coisa aqui embaixo aqui... Não preciso mais do... Observatório, pelo menos por enquanto... Vamos deixar ele construído ali que ninguém sabe o que vai ir no próximo update, né... É... E vamos iniciar... A parte do... Caramba, essa fumarola aqui eu tô perdendo... Perdendo recurso, né... Pior que a temperatura tá altíssima aqui em volta dela... Depois eu mexo com ela... Por enquanto eu tenho bastante água ainda... Como é que tá minha água aqui... Bastante... Agora tá rendendo, tá o hidrogênio... Pode ver que eu tô com 10.6 kg... Nesses turnos todos que passaram, praticamente gastou... 1 kg de hidrogênio daqui de dentro... Sai fora isso, eu também comecei a mandar um pouco de hidrogênio... Coloquei a válvula aqui, ó... E aí agora o hidrogênio tá dividindo pra lá e pra cá, ó... Pros dois lados, porque aqui... Começou a gastar meu hidrogênio, né... Então eu vou aproveitar que aqui já tá frio e tá entrando pouco hidrogênio... E vou continuar com o sistema de... E agora eu vou fazer de vez o sistema de ar condicionado, né... É... Como é que ele vai funcionar? Eu vou continuar por aqui... Porque aqui tá muito mais perto de fazer isso aqui... Como é que tá a temperatura aqui... 103, 102... Eu vou... Puxar mais uma vez o tubo... Quantos quilos tá vindo aqui? Tá vindo 490... Eu preciso colocar mais uma bomba de... Cadê? Eu preciso aumentar essa quantidade pra 1 kg... Pra isso eu precisava entrar aqui de novo... Pra colocar mais uma bomba... Eu vou ter que entrar... Mesmo que eu perca um pouco de hidrogênio aqui... Eu vou ter que entrar ali de novo... Não vai ter jeito não... Preciso de duas bombas puxando esse hidrogênio aqui... Então já vamos preparar que eu preciso de 1 kg... 500 em 500 gramas é pouco... Vou colocar uma bomba... Aqui na parte de cima... Aqui na parte de cima... Assim... Tubo de Apsalito... Não pode ser... O tubo não pode ser... Em série, tá? Você colocar em série uma bomba trava a outra... Tem que ser paralela... A tubulação tem que ficar paralela... Nunca se esqueçam disso... Aí... É... Tem que abrir aqui... Tem alguma coisa por baixo aqui... Não... Não tem cano... Não tem fio... Ah tá... Temperatura da base, né? Aí... Temos agora... Essa água... Perfeita... Tá... Já rescriou toda essa parte aqui do... Deixa eu dar um zoom out aqui... Já rescriou toda essa parte aqui... Tá... Aqui em cima aqui... Resfriou porque tinha as plantas do frio... Que eu tirei daqui... E coloquei elas aqui embaixo... Aqui nos... Nos geradores, tá? Então essa parte aqui tá bem mais fria... Do que... Do que deveria tá na verdade... Mas não tem problema... E... A pimenta coquinho eu desplantei ela... Tá... Eu tô... Diminuindo a minha quantidade de comida... Aqui eu tô com... Deixa eu ver... Tô com... 2 toneladas e... Quase 2 toneladas e meia de grão de trigo das neves... Então na hora que eu começar a plantar pimenta coquinho... Eu posso... Fazer pão apimentado sem parar... Conforme for saindo pimenta coquinho eu vou fazendo pão apimentado... Aí... Agora eu vou quebrar... Aqui... Como é que tá aqui? Aqui tá 7kg... E aqui... Como é que tá aqui embaixo a pressão? É... A pressão aqui tá menor, né? Poderia entrar por aqui na verdade... Mas como aqui já tem escada... Vamos entrar por aqui... 1 1... 1... 2... Sup blurry... E já se preparar pra fechar Só esperar ele se construir isso aqui Diminuiu bastante a temperatura aqui dentro E aí eu já fecho aqui e já parto lá pra cima Aí, tá construindo Bora meu filho Boa Agora eu fecho aqui de novo E aí eu tenho um quilo Deixa eu ver Aí agora eu tenho blocos de um quilo A menos onze Isso é muito bom Como aqui não tá mais precisando tanto de resfriamento Porque a água já tá vindo fria Depois eu posso até fazer uma alteraçãozinha aqui Na quantidade de temperatura que esses canos estão liberando aqui Como é que tá a temperatura aqui dentro? Tá menos nove Tá mais que o suficiente Muito mais E a água tá entrando A vinte e três graus Deu uma aumentada na temperatura da água Porque conforme encheu esse reservatório aqui O sistema aqui parou Esse sistema aqui parou Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse sistema aqui parou E aí como esse cano aqui de dentro Era radiador Eu tive que trocar de volta ele Ele tava pegando Antes de sair daqui Ele ficava parado aqui Pegava tudo de volta A temperatura daqui de dentro Então ficou um tempão levando a água pra lá A água limpa pra lá Essa temperatura aqui mais ou menos 80 graus A água caiu lá E aí fez com que a água subisse um pouco A temperatura da água aqui de novo Pode ver que é só essa parte Que aqui no meio ainda tá meio gelada Aqui no meio Mas aí eu já coloquei cano de abissalito lá E voltou a cair água fria de novo Aí beleza Vamos agora puxar lá a parte da tubulação Os duplicantes estão tudo disponíveis Já começou a entrar 1kg aqui Já, já começou Como é que tá o A temperatura desse 1kg Deixa eu ver Menos 80 Aí que beleza E aqui Menos 95 E aqui nós vamos tentar Levar pro extremo essa temperatura Tentar atingir pelo menos Menos 100 aí Aí aqui Então agora eu vou fazer isso aqui Eu vou subir a tubulação Por aqui Deixa eu ver É isso mesmo Vem até aqui Aí aqui Radiador de roframito Daqui pra cima Fazemos aquela Não Fiz a serpentina errada Tudo errado Tudo errado Tudo errado Continua com o tubo Ah não Radiador mesmo Disfarça Aqui nessa parte Tem radiador Porém A serpentina é só Aqui dentro do Tem um cano Tem um cano adiabático Aqui no Muito cuidado Tá pra destruir Esse cano adiabático Tá Clica nele Quando você vê aqui Tubo de gás adiabático Você clica em Desconstruir Tá Não usa O atalho de Desconstruir A não ser que você Aperte aqui o X Pra desconstruir E escolha tubos de gás Aqui Aí você pode fazer isso Do contrário Não faça Aqui você vai Desconstruir o Termonulificador Junto Deixa eu ver Aí Tá beleza Desconstruiu Aí agora Ele constrói de volta Como radiador E não construiu Tubos radiadores Pra dentro De uma estrutura Adiabática Tá Por exemplo Aqui o Absalito Aqui Sempre volta A ser Aí Tudo certo E volta o sistema Pra cá Aí Aqui Aqui dentro Eu preciso De uma saída De gás De alta pressão Pra começar A encher Isso aqui Olha o tanto De Eu perdi muito Muito gás Hidrogênio Eu perdi muito hidrogênio Tinha bastante hidrogênio Aqui Perdi tudo Aqui tá tranquilo Eles vão Desconstruir Essa parte Pode ver Que eles estão Construindo Já aqui Sem nem Dar prioridade Da prioridade Que eu quero Que eles venham É Aí Beleza Aí vai Eles vão Construindo Lá em cima Aí quando Chegar Aqui O que é Que eu quero Fazer Eu quero Montar Um sistema De ar Condicionado Quase que Individual Ele vai Consistir Numa bomba Numa bomba Não Interrompedor De gás E canos Radiadores Tá E ele vai Dissipar Esse calor Dentro Dos quartos Através De um sistema De controle De temperatura Com Uma memória Alternada Vai ser Praticamente A mesma Coisa O sistema De memória Alternada Que eu fiz Na série Anterior Só que Dessa vez Sem a planta Do frio Então Vamos lá Tubo Saída De alta Pressão Aqui Beleza Eles vão Construindo Tudo ali Tranquilo Vamos ver Como é Que eu começo Essa brincadeira Esse aqui É o meu tubo De descida De retorno Tá descendo A menos 90 Já tá Quase Menos 100 Eu consegui Resfriar Isso aqui Bastante Ainda Vamos ver Como é Que eu posso Fazer Isso aqui Eu precisaria De dois Tubos De E um Retorno Na verdade Esse retorno aqui, eu poderia colocar só depois que tivesse a quantidade de hidrogênio. Ah não, mas aí eu só vou estar sempre gastando, né, por causa do termonulificador. Seria melhor eu separar esse termonulificador. Vamos fazer assim por enquanto, só pra ver como é que fica. Vamos fazer aqui um piloto, um teste. Então... Deixa eu ver. O ideal é que não tivesse a escada, né? Que a escada pode me atrapalhar aqui, que eu preciso de duas saídas. Aí fica difícil, né? Aí fica bem difícil gravar o episódio. Vou dar um reload aqui e já volto. Aí, beleza. Aproveitei que o jogo me obrigou a fazer um corte, né? Aí deixei eles construírem aqui, já começou a sair o... O gás aqui, tá chegando a menos 76 aqui. Já, já vai entrar em sobretensão aqui. E... E aí eu construí um poste de bombeiro aqui, pra descer mais rápido nessa parte aqui. Às vezes eles precisavam descer lá de cima e tava demorando demais. Eu preciso puxar duas linhas de... Eu preciso puxar duas linhas aqui de... De tubulação. Vamos ver como é que tá a tubulação aqui. Tá. Então vou fazer o seguinte. Será que eu tenho absalito pra isso? Aí tá. Oito toneladas só. Tá. Eu vou puxar. Vai vir daqui. E vai separar em dois nessa parte. Então uma parte vai ser aqui. Até aqui. Não vou prender ainda os dois. E a outra parte... Vai vir por aqui. E vai fazer a mesma coisa que o outro. Na parte de trás aqui dos quartos. Espero que tenha certo isso que eu tô fazendo. E aqui é... Aqui é hidrogênio. Esse cano aqui é de hidrogênio. Esse cano aqui faz voltar pro sistema. Tá. Então vai funcionar assim. São... Eu preciso tirar... Um desse. Preciso tirar... Esse aqui, né? Que é o retorno. Então sempre vai sair um do terceiro. Então são dois construídos e o terceiro sai. É, dois construídos. Aí, beleza. Pegou o esquema. Rapaz, se não der certo vai ser um trabalhão. Aqui. Um, dois. Aqui sai. Aqui se constrói. Beleza. Lá do outro lado a mesma coisa. Um, dois aqui. Sai. Sai, sai. Não vai precisar de muito ar frio pra resfriar isso aqui não, viu? Por isso que eu tô dividindo em dois canos. Vai resfriar rapidinho aqui. Eu nem posso pôr muito a tubulação radiadora. Aí, beleza. Agora são os sensores, né? Sensor. Como é que tá lá em cima? A pressão. Já era pra eu ter tampado, né? Tô vacilando nervosamente aqui. Esqueci que quando chegasse a cinco quilos aqui já ia começar a vazar. Perdendo hidrogênio. Vamos ver se esquentou lá embaixo a plantação. Tá vendo? Esse tempo todo ainda nem esquentou o trigo das neves aqui, ó. Ainda tá a menos 0,7 ainda. Agora tá bem mais fácil de controlar isso aqui porque a água tá fria. E tá esfriando mais ainda. Aí, beleza. Vamos continuar com o projeto. Acho que eu devia ter pensado um pouco mais nisso antes de gravar o episódio. Mas vamos lá. Não tem problema. Vamos que vamos. Sensor de elementos do tubo. Então... É... Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Todos na parte de cima. Todos no teto. Não. Não é sensor de elementos. Mas o que eu tô fazendo? O que é isso? Eu deixei um espaço a mais e nem precisava. Aqui vão só... É... Interrompedor. Tô confundindo com o filtro de gás. Aqui eu não vou filtrar nada. Aqui só vai vir hidrogênio mesmo. Tá. Então... Vai funcionar assim. Aí. Isso. Agora sim. Eu não devia ter tirado o cano de retorno, né? O cano... Contínuo, quer dizer. Aí, tá vendo? O cano é contínuo aqui, pô. Não é pra interromper o cano. Eu só preciso pôr no final aqui. Quando volta aqui. Eu preciso só pôr uma ponte. Pra não ter retorno. Aí, cabeção. Falando isso, onde é que tá o... O Gabriel? 90%. 0,9 ciclos. Cabeção, onde tá o Gabriel? É fofo. Cadê? Aqui é contínuo, pô. Aqui e aqui. Não é pra tubo. 3 toneladas só de aficaria. Aí. Continuando. Perrompedor. Onde eu coloquei lá, coloquei o segundo bloco. De cima pra baixo. Aqui. O esquema dos pacu tropical lá, não tem como dar certo, tá? Infelizmente, não tem como dar certo, porque... Eu ia precisar de água quente. E... Não ia ter como manter essa água quente dentro do quarto. É... Porque o... A estrutura, mesmo que eu faça de... De vidro e tal, ela não é... Não é tão condutiva. Mas ela conduz muito calor, comparado com outro tipo de estrutura. Então, eu não ia ter como. Aí, o resfriamento... Como é que vai funcionar o sistema? Vão ser... Automação, vão ser memória alternada. Automação, vai ser memória alternada. Aqui no meio. Deixa eu ver. É... É, aqui mesmo. Na verdade, eu poderia pôr aqui. Que aí não... Não iria me atrapalhar, né? Deixa eu ver. Assim. Aí, vai um termômetro para cada lado. É, vou fazer assim. Vai faltar de salido. Olha o que eu fiz ali em cima da pia. E aí, para cada um desses, vamos ligar o cabo. Cabo aqui, aqui. Beleza, vocês já entenderam, né? Deixa eu fazer um corte aqui, porque eu vou ter que fazer esse negócio e vai ser chato. Beleza. Tô voltando, tomei outro crash. Tá? Depois que eu parei de ganhar, tomei outro crash. Eita! Nossa! Tem uma coisa errada. Ainda falta 98% para ele voltar. O Gabriel ainda tá dentro. Mas ainda falta 98% para ele voltar. Ah, ele tá aqui. Nossa! Tá muito bugado. Ó, nem... Deixa eu abrir aqui. O que é isso? Ah, tá. Não tá contando aqui como tem o foguete. Não tá sim. Vixi, isso aqui vai dar ruim, hein? Vai dar muito ruim isso aqui. Tá muito bugado. Não tá? Não tá? Não tem condições nenhuma de usar a parte dos foguetes. Uma coisa é o pessoal tá indo aí no modo aí, debug aí, ficar fazendo foguete e lançando. Outra coisa tá sendo numa base complexa igual a minha, assim, utilizar os foguetes. Tá demais, cara. Tá demais. Tá sendo um crash atrás do outro por causa dos foguetes. 100%. Vamos ver. Pronto para pousar. O que é isso? Olha isso! Cai, Gabriel. Tome um crash. Nossa, tá demais. Já volto. Bom, o negócio é o seguinte, pessoal. O jogo não me deixa mais jogar, tá? Acho que crashou de vez o negócio aqui. Eu tô com o foguete ainda em situação de retorno e toda vez que o foguete pousa, ocorre um crash. Eu vou tentar mais uma vez e caso ocorra mais um crash, eu vou finalizar a série por aqui, infelizmente não vai dar pra continuar, porque toda hora que o foguete pousa dá um crash. Eu vou finalizar a série por aqui e vou aguardar os patch notes, né? Eu vou aguardar os próximos patchs pra ver se resolve, pra ver se a gente consegue continuar com essa base. Porque essa base tá boa, por exemplo, pras próximas atualizações, né? Porque ela já tá bem avançada, a gente não sabe o que vem por aí. Se for coisa de late game, a gente já tem uma base muito boa pronta já. Eu tinha começado aqui a parte do ar-condicionado, mas ia ser basicamente isso, tá? Ia entrar o hidrogênio por aqui, conforme ia ter uma faixa de temperatura dentro do quarto, eu ia colocar dois sensores de temperatura. Conforme tivesse uma faixa de temperatura aqui, fosse mais alta, a bomba ia ligar, tá? O interrompedor ia abrir, tá? Enquanto tivesse nessa faixa, ia ter tubos radiadores aqui que iam liberar o frio do hidrogênio. Ia ter o retorno aqui por baixo, isso mesmo. Ia pôr uma ponte aqui, né? Pra não voltar. E é isso. Não tem o que fazer, tá? Vamos ver, eu vou tentar, vou esperar pra ver o que acontece. E depois o retorno desse hidrogênio todo, esse ia retornar aqui nessa parte de baixo, tá? Pro sistema de hidrogênio de novo, não importa pra qual que seja. Que ele ia cair aqui de novo, ia descer. E é pra essa parte aqui que ele ia dividir, ou pra cá ou pra cá, tá? Tanto faz, as duas reservas de hidrogênio são válidas pra mim. Eita, comecei a entrar. O que aconteceu com o meu hidrogênio? Ah, tá. Faltou hidrogênio no sistema. Porque aqui ainda tem 8 quilos. Eu preciso deletar essa saída aqui, ó. Vou deletar essa saída. Perdi um monte de hidrogênio aqui. Mas beleza, não teria problema. Não ia afetar aí nada, não. Eu resolvi isso aí rapidamente. O problema é aqui mesmo, tá? Eu já abri. Vamos ver, vamos aguardar aqui o foguete. Tá em 100%. Eu vou deixar até na velocidade lenta, tá? Pra o jogo conseguir pensar melhor. Vou deixar aqui na velocidade lenta. Vamos aguardar esse foguete pousar pra ver. Tá vindo só a cápsula. Tá muito bugado. Muito bugado. Ó, vamos ver. Se der o crash, a gente considera a série interrompida. Parou. Cai daí, Gabriel. Aí. Não tem como, tá? Impossibilitou a continuação da série isso aqui. Vamos aguardar o próximo patch note, né? Pra tentar de novo e ver o que acontece. Mas infelizmente, do jeito que tá, eu não tô nem conseguindo soltar dois episódios por dia por culpa disso. Porque toda hora eu vou dar um crash diferente. Vamos aguardar, beleza? E aí, a gente vê se a gente começa uma outra série. A gente faz um desafio. Vamos colocar mais jogos no canal. Vamos ver. Tá? Por enquanto, eu agradeço quem assistiu até aqui. E infelizmente, eu fui impossibilitado pelo jogo, né? O jogo tá em desenvolvimento. A gente não tem muito o que reclamar. Mas, vamos aguardar pra ver o que acontece. Vamos ver, esperar algumas novidades aí pras próximas séries, né? No mais, valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.